O pessoal não se ameaça vai ser termina Abre aí Vamos lá A minha vida, tá gostando da minha vida ali? Pronto Vambora? E ali vai ter uma segunda área 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 E aí vai ter uma segunda área E ali vai ter uma segunda área E ali vai ter uma segunda área Estou aqui, por favor. Qual é o meu cabelo? O que é isso? Olha como está aqui. O que está aqui? Não. Não sei. Eu estou com uma arma aqui, então tem que ser capaz. Tem que sair. E aí? Não. Eu encontrei o verde ali. Tem um negócio 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 verde ali. Mas isso aqui nem vai dar dança. E agora fiz o pano ali. Tem uma entrada por aqui. Eu não tenho que focar em lá. Ah, mas que pequenininho. 36. Tá doido, eu vou dar uma criadora não. A criadora é 36. Sim. E aí eu não me sou. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Vamos lá, vamos lá para o lugar de Sandy! Temos jogos, aromas e aromas, e voos que vêm nas luas! Não é realmente isso mesmo. O que é que está acontecendo? O que é isso? Deus, meu pai, espera! Não me diga! Minha irmã Sandy colocou você para isso, não? Agora vamos falar! Aqui está o plano. Vamos fazer a máquina de fazer a máquina de fazer ela até ela está morta. Oh, bro! Get a hold of a modified botch, Alvin. E long-star-lid is her mainframe. I know I got kind of shady, but he owes me a big favor. Go talk to him. Gotcha. Possibly you take some battle. You just need to run! Onde é que você está? Já existiu, só para poder correr. Você está colocando o filho para o meu personagem depois. Você não vai ter mais dinheiro. Esse idiota sempre está perdendo suas caixas, então a porta para a console mainframe deve ser aberta. Idiota. Vamos, vamos lá. É só para poder correr o seu nome. Ok, ok, o que é... Lias sex 69? Idiot. Eu estou com você. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo? Eu não posso pagar isso tanto! A pretty boy vai romper meu kneecaps! Vamos lá! O que está acontecendo? Você acabou de ser um destino deadbeat. Paiamento de sua exorbitante é necessário imediatamente, ou você vai enfrentar a vaporização. Vaporização? É muito pior que a broken kneecaps! Escucha, eu estou um pouco lento esta semana, mas eu estou bom para isso, eu juro! Seguindo Sandy Hart para evitar a vaporização. Oh, não! Eu nunca pensava que as coisas iria tão longe! Volt Hunter, salvá a Sandy da essa monstrosidade hulking! Eu gostei do seu entusiasmo, Beast! Eu gostei do seu entusiasmo! Eu gostei do seu entusiasmo! Pegue ele! O que está acontecendo? 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 Eu acho que... Eu acho que... Você está certo. O que você diz, irmã? Podemos ser amigos? Podemos ser amigos de novo? Claro! Se você decidir finalmente me dar uma casada de minha mãe! Isso deveria ir para mim! Caramba! Você tem o casada e eu deveria ir para mim! É isso! Feud é fechada! Tornando! Trabalha, você filho de uma cãe! Se não, eu sou de uma cãe! Que seria você uma cãe, você! Você é um idiota! Jel, vai... Calma! Fechou o pau! Agora que ele deu a missão, mano. Vamos lá, depois eu... Ele não padeceu... Vamos ver como funciona isso... Ah... Vem cá! Vem cá! Pô, mas acabou a secundária! Acabou! Vai ter spawn! Onde está ele? Vamos lá! Ok, eu tenho isso, só põe um pouco de Jack sauce lá. Jack sempre recebe o que ele quer, certo? Eu só tenho que... ...me derrubar Jack! Maxi... Fui, tenho isso! Ok! Ei, jovem! Giorgia! Sim, você está vivo! É! É! É isso... É isso, o que você... É isso... Agora sim... Mas então, temos que vergonhas de ser pras. Quero... Quem... Quero... O mais da metade da vida. Eu sou o último dos Doppelgangers, ok? Essa mão ganha é a única forma de entrar ou sair do Jack's Tower. O Jack está ativado? Você está com medo da metade da vida? Então o Jack's Tower é o seu, Timothy. E você vai começar a pagar agora. Tenha um cuidado com ele, Vault Hunter. Caso ele me esqueça. Não, obrigada. O Buffizinho. Moxie. Ou será que é a conta que você está comendo? Isso foi uma coisa chamada... ...disposição. Isso foi uma coisa chamada. Oh, você realmente deixou a bola lá. Eu acho que a bola foi muito bem. Eu não tenho ideia de onde você foi a bola. Hahaha. Sim, Moxie teve esse efeito. Eu não acredito que ela me lembra. Depois que o Jack got Mega Reggie senti-me para tentar voltar. Eu levou ela para o dinheirão. É a minha vida, na verdade. E agora ela era morta. Oh, mas se eu entrar na torre, ela vai me confiar. Agora eu me lembro. Então, o que estamos esperando, filho? Vamos conversar com a torre. Vamos conversar com a torre. Vamos conversar com a torre. Eu só preciso pegar uma coisa fora da torre. Quando nós entrarmos, você e Moxie podem ter tudo mais. Meu Deus. O que é isso para você, então? Eu quero tirar o diabo de esse casamento. Para todos os perigos que Jack nos deu, Doppelgangers. Ele não nos confiou. Ele lançou a propriedade de Hyperion. Ele não nos confiou. 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 Então, para a ver, bom e face. Códos na torre. Eu sei. Agora, os turistas em frente da torre, eles são apenas o tipo de cabelo. Eu sei o que? Não importa. Nós precisamos de toda a crew para tirar isso. Então, a primeira vez é a fã. Então, a primeira vez é a fã. Eu não estou a praça pra ir embora Que legal, cara A gente não tem um f**k sua vez Eu não tenho um f**k sua vez Eu tenho um f**k sua vez A torre e Dia de vida Kido Timothée's days of working for Jack Might be long gone, but I don't trust Him far than you can throw him So, can he try anything? Go ahead and see how far that is Hey I just wanted to say thanks again for not shooting me Every maniac on this casino Wings Jack and Dusk Me for the lockdown One look at my face is shooty shooty Gotta have Jack though Found a way to keep screwing me Even when he's dead The doppelgangers, you know We're all bad guys When the lockdown happens, some of them actually tried to use their winning hands To help other survivors Some of them Some eat They all got Which one is So I had Stayed alive Leerot Don't loaders Then i'll unlock the subway The next That's what we're hearing That's what we're hearing That wasn't so hard No was it? ノ A A A A Ok Que da barra? E aí E aí e você mata a água tirando E aí E aí E aí E aí Eu vou chegar! Eu vi uma arma melhor que essa. Estou usando essa carnice. Quanto ainda? A quem é ela? 150 não é nada. Ah, aqui eu vou. Oh, deixa eu deslocar isso para você. Mas isso foi um balanço. Doppelganger 21c, identificado. Oi, amor de Deus. Vamos ver isso. Me acordou? Praça abra isso. Que cara, esse daqui dá bala. Isso, isso, isso. Ele está dando bala. Que perigo. Boa! Que negócio aí, ele lá? O que vai chegar? O que é isso? O que é isso? Alô. Que isso, amor? Olha, bonitinho. Alô. Que massa. Opa. O cara tem que dar munição a coisa aqui. Eita, não. A coisa aqui da... Eita, não é dinheiro, pô. O peito na B51. Ember, ela é... Oh, ela é uma coisa antiga. Mas ela me deram das gangas por um pouco. Tive que sair. Não queria ela pagar o preço que estava na minha cabeça. Mas eu também... Diz ela que eu estava saindo. Diz ela que o Timothy precisa de um favor. O que é isso? Eu acho que isso é sobre mim. Uma rara. Uma metralhadora rara. Eu não gosto. Não. 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 O que é isso que eu sou de saco? Caraca, mano Meu Deus, mano Caraca, mano Mano, eu disse que eu tava matando pro louco Também O que eu tava matando pro louco Mano do céu Agora... Agora não é perto de um dinheirão Enchecei Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai Eu tô com nada de vida agora Opa, dois looking raro Opa Toma Meu bicho Opa Opa Agora entrando na zona clonazor Opa 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 Ele Ele Opa 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 É só aqui. Tem uma sububouma, né? Só com uma baboeira. É, isso que eu tô com a sububouma. Esse tranqüe pra vender, 51 mil, tá vendo? 42 mil. Parou. Aqui, ó, o negócio de arma aqui, ó. Agora tá de indecente pra pegar arma pra cima de 25 mil. 26 mil, por aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não. Desculpe-me. Eu devo falar com esse dança por um momento. Ok. Fiquei. Essa dança é minha! É a volta! Que isso? É. É. Bom, eu estou aqui, olha. Eu estou procurando aqui. Olha só, eu estou procurando aqui. Olha só. Olha só, eu estou procurando aqui. Olha só. Olha só. Não? Oh meu Deus. Tá bom? Tá ligado em algum Não compensa que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles são mais fãs do que o usual, esses dias. A pretty boy tem que descanso todo isso. E, ah, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem. Que ruim, mano. É muito ruim, cara. O que é isso? O que é isso? você sabe que é um barroco Hold on, Zaxi Ember wants to speak to you Salve, Voltanteo At the moment I am indisposed Pretty boy Starks just moved into the neighborhood And I have prepared a gift for them Deliver it for me And then we speak What is true now? Most cars in the neighborhood Which engine you still come from down? Let's go Let's go When the Head Falls happensis Then he disappears Simba Onde está ele? tá tudo resistência acho que é do negócio lá eu vou matar ele não morre caramba eu não morri ali escudeu vou te curar porque o bicho não morre não nossa boa mata que a forma que ela é boa não mas eles tem mortal eles tem respeito ah caiu cara cara continua boa cara minha bola vai acabar muito ele vai ganhar resistência não é é é gente De novo? Não move. Ele vai matar de novo. Não morre. Vou matar. E eles não empurraram. Acabou o munição. Alô? Caraca. Ah, ele travou mesmo. Tem que matar ele. Tá vivo, amor? Hã? Tomei muito bicho aí. Foi. Cadê ele? Não pode chamar assim não. Tá difícil. Tomei muito bicho. Já vai. Não pode tabular. Tem que ficar toda resistente, velho. E aí? Tomei muito bicho. Tomei muito bicho. Tomei muito bicho. Tomei muito bicho. essa habilidade agora sim ela é boa que antes dava para matar os bichos agora já não dá mais cuidado essa bomba deve pegar não ser também eu não sei não é o que eu tô dando então mas ela deve eu vou abrir os baú de bala e eu vou pegar essas armas para comprar para liberar para eu carregar 70 mil armas e eu tô abrindo o cacho aqui é o meu mesmo vai chegar mais disto não é o hotel e tem aqui tá vendo só dinheiro que é bonito não, amor se você tem um negócio que eu abri que isso amor mata morre, morre, morre eu tento matar resistência vai, morre, caralho continuando manning as estacionas deixe os jogos começar novamente cheguei não não nossa, muito bem vai vai, você tá pegando muito ai nossa morri nossa, esse aqui não eu vou de vez morri tá vendo, eles criam resistência eles criam resistência eles criam resistência não olha, deixa ele calma se você tomar dano, para de se você for de longe pode ter pegou de baixo tem que saber onde é que é o critico dele deixa ele olhar a mão não 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 Ah não! Falou muito bem Vai Ah é, morreu de novo Ah, morreu? Não, o bicho aí você viu, caiu aí Vai, não sei, vamos ver Tô aqui de bala Eu peguei ele Vai, cadê o bicho? Minhas balas voltou completas Ai, cadê o bicho? Ai, cadê o bicho? Amor, deixa eu ver se deu dificuldade Ao sofrer dano, ele ganhou 3% de redução de dano Enquanto ao mesmo tipo de dano recebido Por 3 segundos Esse efeito pode acumular até 20 vezes Ah, tá Olha, 20 vezes 20 vezes 20 vezes 3, dá 60% 1, 2, 3, dá 6 e 3 11, entre 12, 3 O seu rio é mais alta Isso parece para cá Khoa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu moro aqui Não cheira O que é isso? E aí E aí E aí e eu vou ter que dar uma volta não matou isso aqui e aí eu só não tenho a de novo amor eu já caí longe e agora oi 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 e aí eu só e meus filhos tá curando oi oi é isso eu tenho um monte né? ah tem um grande botinho não vai no meio de um monte não eu tenho um monte de vida vou sair ai nossa que foi atrás corre nossa que é o corripadão o bonzal é uma boa é a única boa é uma boa é uma boa a sua ignorância é de mãe vem cá a gente só tem ela ainda eu estou morrendo por aqui deixa a sua no lugar dela segura é uma boa você jogou a nossa fora é uma boa por que você jogou a nossa fora é a primeira pessoa no mundo que fica vendo a arma dourada no chão meu Deus tem que tá rolando o que que tá rolando assim que a menina joga a arma no chão você ia não invadar então não tem que vem que duvido também tem que comer morre mais não tem que morrer também eu MORRE também Onde você está? Quando eu não estou entendendo, onde é que você vai? Onde você está? Você está fazendo um batalho? Porque é isso que você está pedindo para jogar, né? Vai tirar a minha outra vez, vai escrever. Não sei se está lá no meio dos... A gente está enchendo vidas, vai gravando. Tremendo e deixando. Acabou comigo. Vou morrer lá em cima. Vou morrer lá em cima. Não sei se você não pode. Não sei se você não pode. Não sei se você não pode. Sai de mim. Sai de mim. Não, não, gente. O Serpão morreu. Deu nenhum e tem nada. Olha a vontade que eu estou. Você viu? 1x2. Trata. Ele estava em cima. 2x1. Que Storm? Esse aqui é o... É bem. Olha o hype, né? Acertar essaaries. Acer essa accredita, olha. Vai vir aí. 80 mil. Não, vai que vai. Tá bom. Estão prontos para testar seu lucro? Isso é o final da próxima vez! Não acredito que pagou pra nada Não acredito Tem arma aqui Olha isso, mano, não acredito Ah, não, eu pedi alguns prós, velho Mostra que tem coisa boa aqui dentro Não, vai pegar os dinheiros desse, não tem nada Pegar as balas aqui pelo menos Nossa Vamos lá, mas tem que ficar preparado aqui com essa parte Esse bicho ali é forte Eu vou gastar o meu cantibriado, peraí, não vai Ah, vou gastar o meu, meu da emblema Caguei o próprio Vida máxima Vida 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 a vida desses bichos cuidado que aquilo ali que é o fortão a gente vai ter que atirar e ficar aqui nesse aqui no degrado aqui tá vendo? vamos aqui para tirar os meus bichos vou colocar a luz que é lá em cima ó nossa senhora já matou nossa é a luz nossa vou colocar agora? não, só marco tem que comer textura né? já era cuidado O que é isso? Desliguei 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 Onde é o que é? Mas é só essas casas até eu passar nessa parte Não tem bicho, mãe, não Onde é, velho? Bonit, bonit Bonit Desliguei Mas eu tenho que só cair não aqui Se eu puder ajudar, não é esse putaco? Aqui não sei se eu tô fazendo Ah, mas que isso aí? Pode ser Ah, deixa uma arma linda aqui pra trás Vai Tem que ser Tem que ser Hum Tem um aqui que tá morrendo fácil, ó Esse aqui caiu Esses aí que tem gangster VIP aí, ó Tem que organizar Vai pegar com a alma Não Toma, eu tô morrendo Tem que focar em mim, não vai não De novo, velho De novo, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tem que matar atrás da parede Tem que matar atrás da parede Ah, não De novo Ah, não De novo Pega esse aqui que tá pra vender Pega esse aqui que tá pra vender Pega ele Cala aí, vamos ver se consegue dar um dano Eu uso a minha teclaque muito suda Agora você sabe o que Deus tem que ficar forte com ele Você sabe o que Deus tem que ficar forte com ele Agora você sabe o que Deus tem que ficar forte com ele Tem que ser mizenino Pega ele Tem que ser mizenino Ah, eu conheço a minha teclaque Tão aqui, mas Isso aqui É, sim Assim, você sabe o que a gente vai ter Mas vai todas as tuas Associação Um, asso me do que a gente vai para não Espera aí, você vai ser Ah, eu tô tentando achar o negócio, eu tô trocando Mas aqui, olha, isso é perfeito pra personagem Aqui, olha Eu tô aqui, olha Espera aí, eu tô achando aqui Acho que eu dei um desse aqui pra ela Isso aqui? Eu vou dar um Olá, eu vou dar um Bem, bom, bom, bom Bom, 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 filha Timothee diz que você vai poder nos ajudar a ter Jack's Tower Quem é ele agora? Esse povo é pobre, Timothee Consumido por anzinhos de monstros Um prisioneiro de uma classe Tivem que te ajudar, mas o que é que você tem com uma facinha como ele? Nossa, os pessoas eram muito baixos Timothee, ele estava obsessado com entrar na tower de Anzinhos de Jack's Quando ele deixou, eu perguntei que ele vai parar o seu trabalho. Mas agora você está. Eu acho que você pode lê-me a minha filha para a sua causa. Me casar? Eu quero dizer, sim, 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 sim. Bem, talvez eu posso. Mas não sem as minhas ferramentas. Eles estão no meu avião e ela está morrendo. Próximo garoto. Recompensas por refusar a atuação de atuação. Nossa. Você deve localizar meu avião. Emptei. Meu avião, ela é chamada La Femme Brulé. Eu espero que ela não tenha destruído. Não saia da frente. Onde está indo? Está criação de atuação. A gente tem que documents. Seja que ele está no meu avião. Aí está no meu avião e ela é bem. Vamos para a波ada. Seja no meu avião. Eu quero informar que está aqui. A pararam. Eu acho que é só. Seja no meu avião. Isso não é um lugar do agrícone. either way slap me straight would you kindly i'm in the fog dead drunk so don't hold back you sure boy this claw mine ain't messing around can't you hear me baby i'm in the fog drunk gotta get back on track and you're gonna help me come on do it for digby give me a tap digby oh digby slapping old digby i need you to slap me oh yeah that's the stuff fogs are clearing but it's just a start need a concoction pick me up something to up old digby's tempo you know how to make a june pie jump starter don't you we'll have to improvise something strong something alive and a twist of lime to clear the fog oh 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 O que é o que é isso? a gente tá muito forte tem que ficar errado, olha esse vip aí não vai olha aqui, olha a cara, vagabundo vamos, vamos 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 oh vamos não vamos ar vamos vai vai vão vamos 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 não A gente tá voltando Eu não sei o que tá aqui também Eu mato aquele cobalhão aqui ó O que é isso? Eu recarrega Eu tô morrendo toda hora Eu vou morrer Gente o cara tá me matando e eu tô morto Vai, sobe em mim Tia Álvaro, sobe em mim Fora aí Ele já tá bom agora Ah não velho, o bicho me matou Pô, calma em mim Pô, velho, velho Na próxima você vai Vai, vai sim Mano, o bicho me matou 3 vezes Eu nem levantei Ele me matou Aí eu tava recarregando Ele me matou Ele me matou Tô levantado e tá tomado Não, eu levantava não Tava recarregando a arma Vai, que rio, ó Tô chegando Tô chegando, ó Tô chegando Tô chegando O personagem vai com mais forte do jogo Hã? O personagem vai com... Eita pô Não é só que eu falo mesmo Não é só que eu falo mesmo O papo ficou aí O papo ficou aí Tô esportado Meu Deus, eu tô caindo demais velho Tem que mudar essa dele Sabe aí, sabe aí se eu sou viver Tá tudo Só atira, só atira Caralho, velho Eu fico muito largado em você Não é complicado pra ele se acostumar Eu não sei se eu não tenho vida Se tá bom, se tá ruim É, é ruim A vida é melhor que o escudo Por quê? Por quê? Porque o escudo ele acaba muito rápido E pra ver regenerar ele demora A vida é o realmente que te deixa vivo Em pé Você não fica se dependendo do escudo Eu fico muito rápido Caralho Caralho Então você ter um de vida Que nem que você tá agora É a pior coisa que ele tem esse jogo Ah, vou escurar o pegou de escudo Que... Ou vou... Vou entrar com outro personagem também Podem continuar Onde você tá aí Caralho Ah.. Onde você tá aí? Tá vendo por aqui? Ah, eu tô tá indo pra trás Ah... Eu tô indo pra trás Pode vir Eu tô atacando em frente Os menores Tennessemocos Eu vou encontrar de coagulhas ele e cacolha... Eu não sei que eu vou mais rápido do jogo E aí, ó, ninguém pega, ó. Não tem não. Acabou. Acabou um, né? Acabou o outro, vai acabar o outro. É, agora você passa mil vezes, ó. Agora eu vou usar meu irmão. A Blender, baby! A Blender! Uh, faça isso pro Digbit! Jesus! Faça a espelha! Vamos, dê-me ao mundo! Ah, tá aí! Amp de dano? O que que é amp de dano? Você sabe o outro? Pô, o pior que o truque veio certinho aqui, cara. Na hora eu não vou saber assim. Up to tempo! Hit the snare! Digbits are coming like a solar flare! Hold steady, Digby! Hold steady! Has Death cleaned you, Digby? You cannot have this one, Death! Give him back! Goddamn, goddamn! I'm Digby Vermouth, baby! Panel, thanks to you! You virtual soul instrument! You clear the fog! A Maestro, a mix in... That's what you... Come a little closer, Maestro! Eyes are still adjusting to the light! Lucky break you, showing up! You gotta... I don't know... A certified... Kinda, unpredictable! Eu não vou ter que estar amado Está a ser comadre A língua maior não, tio Não, não tem a língua maior do set Está só o meu máximo O resto só tem a barra aqui Eu tô tentando, eu tô me reparando Deixa eu me sair aqui Nossa, você tá me dorando Nossa, eu tô morrendo muito, nossa Eu tô morrendo do meu, Tchã Meu filho Mas eu tô morrendo Mas eu não tenho nada Ah, eu tô morrendo Acho que o que é eu tô morrendo Ah, eu tô morrendo Ai Ei Eu vim para o estúdio, mas eu jogava o treinamento, bem, eles colocaram suas armas para ouvir. No final dos contos, eles estavam todos fãs, 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 fãs. Eu não estou respondendo a chamada, dê-lhe um fãs. Olha, isso é um real bãe, bãe! Eu não estou respondendo a chamada, fãs, 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 fãs. Vem, 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 vem. Olha, olha, vem, 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 vem. Ele está aborando! O que é isso? É fantástico Mas eu estou com certeza Mas eu estou com certeza Mas eu estou com certeza Oh, isso é muito bom Nossa senhora, eu tô que caindo! Isso aí é legal! Me deixa dar um monte por nós, que bom! Eu vou ter que polvar uma coisa de defesa da minha personagem. Onde que eu voltei? Seria só tua vida se teria uma montada. Pera! Deu 6! Não é mais pra mudar nas missões? Nem não! Deu 6! 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 E aí, o Bruno não vai ficar nada Eu não sei, eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu não sei Eu não sei Foda! Ai gente, dá pra teleportar alguém. Esse item aqui pra quem usa a build verde do Zen é ótimo. Pra que, no! É um sombra, filhão! Não se preocupe com a blood. Não é a primeira vez que ela vê. Tem que ir. Nossa, sem vergonha. Nossa, eu quero esse thread colar, nem se eu entendi, não é? Olha quantas barras que eu estou falando. Nossa, sem vergonha. 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 A parte 3. Nossa, sem vergonha. Nossa, sem vergonha. É bom. Você está indo. Não é um erro. Oquitado. E aí e olha essa velocidade né e abriu portão aqui a gente espera espera porque a gente vai ter uma missão que ainda que é da principal que isso aqui é outro mapa fazer o principal mesmo a gente espera aí que é o principal é o principal tava jogando aqui né a direita ele tá lá nossa vamos fazer lá eu tô com isso tudo um vasco olha o tempo de mapa aqui é Onde você foi? Vai, eu sou Eu sou aqui, onde eu tô? Eu tô da porta a puta Onde eu sou? Tá aqui Então fica aí Eu vou te curtir não Eu adoro, muda, velho Clica o Riff Rav, Hunter Não posso fazer música se eu sou morto Esse não é meu tipo de fãs Ela dá mais dano que a minha Nossa, muito legal Aqui estamos É hora de cortar um recorde Homem Ele realmente conheceu Mais ele nem recebeu É hora de me en comparar É hora de arrucçar Tem que ir NAILE É hora dugrana É hora de guardar É hora de usar É hora É hora de av Är É hora Lluc dinner É hora O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Você quer música? Ouça isso! O que é isso? O que é isso? Eu tenho que fazer isso. O que é isso? O que é isso? Cut essa coisa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho algo mais caro aqui, maestro. Defenda-me enquanto o meu sax faz o trabalho mal. O que é isso? 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 Olha, ele me derrubou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que fim das nuvens? Onde é isso? Alguém? Quatro? Não saiam assim de nós não, não é lá? Estão acertando em 60 minutos. Tem um hippie lá, amor. O que vai ser? Ah, morreu. Escondeu. Eu vou pegar o BBC. Ah, esqueci que eu não tenho a vida. Tragar a vida? Tem a vida. Tchau, vamos lá. É o mundo inteiro. Ah, vem cá, vem cá, corre. Onde está o carro? Olha o seu carro. Você fica na frente. A gente tem que aprender a curar. Meu deus. Vamos ver a gente aqui. Ele quer. Tem que aprender a curar em mim. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui também. Vamos lá. Cadê minha outra pessoa? Não estou aí ou não? Não estou aí. E aí? Não, claro que eu deixei. Hã? Claro que eu deixei. Olha, isso aqui é melhor. Não está indo para a gente. E aí? Vamos lá. 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 Eu vou ficar muito mais rápido com o seu rabo, do velho. Caralho. Agora eu estou morrendo igual louco. Não vai descer demais, entendeu? Não é, Angel? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . Ah, não é o meu escudo que faz isso não, gente. Primeiro que eu vou pôr isso aqui, que é muito mais escudo, ah, é mais escudo. 18.000. Por isso é massa da hora. Por isso é massa da hora, tem vida. Como é que tem? Pode colocar PVP aí. Eu não tenho nada para regenerar a vida não, personalmente. Ah, tem esse aqui, ah. Entra em vez de mim. . 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 O que é isso? E aí O que nós temos? Como é que o pras? Quem tem que pegar? Então vamos embora com o Tadak. Então vamos voltar em torno. Eu estou aqui agora! Você está bem-vindo! Você está bem-vindo! Você está bem-vindo! Não tem ninguém. Não, não tem patas. Tem que levar o mouse que vem que é só tinha 72 só tem 4 Você está fechando. O que é que eu coloco? O que é que eu coloco? O que é que eu coloco? É Vou colocar apenas para o convite Acho que o Thiago ia cair Não, pode colocar o local Aí eu ia cair Estou me soltando aqui Espera aí É lá pra ver o que é rosa ali É a missão de fogo ali Eu não sei como é que sai daqui Porcaria O verde lá no fogo 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 O que é que? Se l agree Lá no fogo Lá no fogo Lá no fogo O cara foi, só vou ultá-la no meu céu. Ai, que tal a transporte, porque o Ai já atira. Quer que eu vá lá? Pode entrar, fica aqui o pão. Não, não me, não me! Porra, cadê essa missão? Eita, achei que era assim. Caramba, você morre. Um pau de Deluxe. Não, obrigado. Ninguém, mano. Se eu chegar aqui, não vai dar graça não, viado. Mesmo a cidade do Impound Lott foi parte da visão do Jack. Não há um quadro em este lugar onde você não poderia ganhar tudo. Vai matar os bichos. Não há um quadro. Uma vez que eu peguei a mão de Timothy, eu vou limpar esse lugar. Eu estou pensando em fountains. O que você quer falar aqui, amor? Sim. O que? Não, eu queria baixar esse nível. Está muito alto. Está muito chato ficar assim. Não mata ninguém. Dez anos para matar. Matar e... Pronto. Que é! Não temos um maco? É o maco. Não, não. Não tem um maco. Não, não. É o que está morrendo. Ei, meu nome é Max Skye, e eu estou saindo do diabo do casino do Soul Sucker, eu tenho um plano, e é um gênios, mas eu, ah, eu peguei algumas coisas, e eu preciso de ajuda com os atos finales, e tem uma recompensa para você, Soul, venha me ajudar! Nossa, onde é que a missão secundária mandou a gente ir? Tem um caminho louco aqui atrás, mas aí em cima, puta merda! Ah, cara, isso é ruim, é realmente, realmente ruim, parece que todo mundo está depois de mim! Eu tenho que escutar, eu tenho que encontrar um lugar que só eu posso chegar! Com esse aqui em cima, eu deveria ser capaz de encontrar algo! Ah, que trem dito, eu não sabia de pagar! Vou cobrir meu cara, eu disse, todo mundo quer um pedaço de Jack por fazer isso para eles, então eu vou cobrir meu cara! Mas eu não sou o Jack! É só o corpo que derrubou, e oh, cara, por que eu acreditava com esse negócio? É só o que eu acreditava com esse negócio! Depois de tudo que eu acreditava com esse negócio no casino, mas ele desculpe de mencionar que o lugar iria para uma loucura! Se ele morrer, isso é incrível! Isso é incrível! Olha o que vem! Também vem a base, viu? Não tem nada de bom! Você vê ela, mano! Abre ae! Essa é aüt! Olá, meu grande Spender! Bem-vindo no carasso do cliente! Apoio de um copo que dá para comprar o quarto 34B! Mas eu posso atribuir o serviço pela Nomenal P! Ape 축a da FI! Qualquer piso da FI! Esse carro é esse carro! Meu erro, de proteção da cliente que usa sua forma requerida! A cidade de Escusão é 18.763 18.145 Febre não? Deixa eu colocar a missão principal A missão principal está pedindo para ele Vai me demorar a recarregar, me demora A minha pegou a azul Vou até pintar ela Olha, ganhei o skin da moxa A minha tem que frenar a sua O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Ei, válido, válido! Você tem a sua forma necessária? Oh, desculpe, deve ter sido uma mistura Essa é a forma 34B versão 2.4 Apenas a forma 34B versão 2.6 É aceita Veja, é por isso que é para ser VIP Isso é mais infuriante O que é que é que é? Meu Deus Meu Deus Ah Não Tem alguma coisa aqui? Como vamos correr? Não Você tem que voltar à data requisitação de novo para o form de form de 34B, versão 2.6. Tem uma razão que a casa sempre ganha. Você nunca vai conseguir o que você quer, jogando por causa dos braços. Você tem que pensar, Suga. Você tem que actuar VIP para ser VIP. Você tem que ser um lugar. Um, acertado! Estou lá. Estou lá. Estou lá. Vamos lá, vamos lá. Número 1345, por favor, come to the counter. Número 1345, por favor, come to the counter. Ops. Tem que ir embora. Ok, vamos lá. Ops. Parece que era uma caída. Faça o seu trabalho, Volta. Ok. Tem que ir embora. Excitar. Você está reclamando. Pai doce, espto. Cada vez que ela tacou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 com defesa que ele está Okie dokie, now that you're out of ass-kicking distance of WAH, here's where you're going, Trash Lentis! It's exactly what it sounds like, you're gonna need to find a trash chute. The problem is that he's going to enter, now it's good. So, we're going to try and kill everything, it's just a mess. Now the trash chute opens once a day when the maintenance bots make their rounds. You're going to have to squeeze through that before it closes up. That thing is tighter than Trent. Four jiggles, baby! Way to keep it tight, buddy. This is a beautiful one. How? It's sealed? Looks like we missed our window. Well, there's gotta be another way to get it open. We could set the trash on fire. The maintenance bots will see the smoke and come running. No, 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 you had me a trash fire. Listen to the lady Bolt Hunter grab that trash. Once you gather the trash, I will meet you there to spark the magnificent flames. Ember, you really like fire, huh? Fire solves many things. Oh, look at you. You're gonna head down into that disgusting trash pit, are you? When you first got here, I thought you were a VIP. Oh, wait. But now that I know you better, a trash pit is exactly where you belong. Oh, and if you see him, you can tell the mirror that Prince Lantus is on my shit list. I'm gonna fruggish at least one of these days. Oh, my God. 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 Oh, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. See you later? I have no idea about you. With a shadow Okay. Oh. All the enthusiasts. Ah! Você está agora! Estou atrás agora! eu tô sempre O que é isso? Eu tô indo só Ih, pegou, o cara tá com potência Ih, tá tudo em mente Peguei a vida aqui Peguei a vida aqui Peguei O que? Peguei a vida Peguei 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 Depois Seu Vem pra cá Eu não vou passar no bicho Porra! Porra! Vamos lá... E aí E aí Acabou o bala de tudo, falei que soube, vou abrir isso aqui o o é ó ó ó o ó o ó ó ó ó vou pegar uma cor aqui nesse carro aqui aí DC1 DC o outro deep, deep não querido aí nossa, oferecendo mais deep por todos lados leva de arma aqui mano vamos lá pegar vamos lá 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 O que é isso? E aí ele tá ligando lá embaixo velho e aí o que é que não aconteceu? aqui estamos voltantel agora transformamos esse pão de traste em algo maravilhoso Bom dia, Voltander. Por favor, você faça os honros. Estou fazendo mais um fogo. Eu acho que nós temos a atenção. Um serviço de descoberto. O que é necessário? Quem é responsável por esse messo? Aqui, barulho! Não aceitável! Você vai pagar suas crimes contra a goodliness! Não flamem, fã-nos-1! Pra que, Kis! Oh, meu Deus, eu tenho para vocês. Trash-cash-chã-chã-chã-chã-chã-chã-chã-chã-chã, certo, cara? Oh, dias assim. I can see the silver lining of not being able to show my face outside. Look, it's time to face the facts. If we want this casino, we're gonna have to take Pretty Boy out. And he knows that. Here we go. Now I can see the other one. That's a good one. I'm not sure. It's a good one. Here we go. You can see the yellow line. I'm not sure. olha quando eu descubro eu vou ficar é 41.000 velho 41.000 muita coisa É isso aí, né? Mano, escolhe uns negócios aqui do... Então? Ok. A dificuldade não do negócio... Não tem problema, eu vou fixar eles e reprogramar eles. Mas o que você estava pensando? Eu sei que eles tentaram te matar, mas isso é o que eles foram designados para fazer. Não me culpem por tentar. O que você está fazendo aqui, de qualquer forma? Um grande empreendedor. Eu vou te ensinar. Eu tenho um bom gig aqui. Eu posso correr quase todo o casino de esta torre, mas também não consigo sair. É um palco, certo, mas também é uma prisão, você vê? Jack me mantém por causa da minha... ...uglinho... ...mobelinho... Quem é esse garoto, ele disse. Me fez um grande gesto. Então, de qualquer forma, eu estava lá na torre quando o lockdown aconteceu. E eu me enroquei! ...eventualmente, eu descobrii como correr coisas... ...e tomar controle dos ladrões... ...e turnar as luzes... ...eu salvarei esse casino... ...e eu vou limpar isso! Jack me deixou as portas para o reino aqui... ...e... 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 ... É estranho aqui de ficar parado. Se você ficar parado, vai escudir uma ordem nisso aí. Eu vou pôr isso aqui. É pra testar, vou aplicar tá? Eu acho que a arma vai premer com borra agora. Eu vou. Não tem problema. Eu vou fixar ele e reprogramar ele. Mas o que você estava pensando? Eu sei que eles tentaram matar você e tudo. Mas é o que eles foram designados para fazer. Eu não me culparei por tentar. O que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar assim. Minha arma dá mais dano. Quem está muito tremendo? Que gordeiro. Eu também adoro só. É. Tem que abaixar a mão, se pode fazer isso aí. É. Pode deixar isso, né? É. 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 Não valeu demais, velho. É. É. Isso tudo aqui em ca da hora de tudo. Aqui é a azul. Tem esse 10. O que é? Tem que recarregaré, basta ter sem munição. Eu basta ter sem munição aqui, porque... Tem que fazer mais. Olha que look esse, bala. É parar aqui, galera.